Eu tenho aqui comigo no estúdio agora o presidente do Conselho Regional de Administração do Piauí, Liberal Neto, que vai representar o Piauí em um encontro internacional de administração que acontece na próxima semana em Gramado, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, boa tarde, Liberal Neto, já são 12 horas, meio-dia. Fala pra gente sobre esse evento lá em Gramado. Boa tarde, Ari Carvalho, boa tarde, telespectadores da TV Meio Norte e do programa Banca de Sapateiro. É sempre um prazer enorme estar aqui com os senhores. Nós estaremos na próxima semana no FIA, que é o Fórum Internacional de Administração, que esse ano ocorre na região de Gramado, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E lá nós vamos tratar de temas super relevantes e mais atuais da administração, como sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social, inclusão social, governança, liderança, dentre outros. Estamos levando todos os nossos conselheiros porque acreditamos que essa participação vai promover uma interação e uma integração maior ao grupo. Retornaremos todos mais motivados para continuarmos a dar o nosso melhor em prol dos profissionais de administração do nosso estado. Olha, a profissão de administrador de empresa é uma das mais importantes hoje, reconhecidamente, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Como é que está a realidade do Piauí sobre o C.R.A., número de filiados, fiscalização, sobre o exercício regular da profissão? Bom, o papel de um conselho é exatamente registro e fiscalização. No ano passado nós fiscalizamos 214 empresas, intimamos 185 e autuamos e mutamos 42 empresas. Qual o nosso papel? Nós temos feito um trabalho grande e forte junto às instituições de ensino, onde eu olho para o aluno e falo sobre a importância da relevância do protagonismo dele na construção da própria carreira dele. Então, assim, não é porque nós somos uma autarquia federal e temos poder para tal que nós vamos falar, contrate um administrador se esse administrador não estiver devidamente qualificado. Então, cabe ao aluno fazer um bom curso, tá? Nós estamos num momento da nossa gestão muito feliz. Nunca o conselho de administração do Piauí teve tanta visibilidade, nunca o administrador foi tão reconhecido e valorizado, tá? E para a gente ver isso, assim, tudo perpassa pela administração. A gente vê como uma gestão planejada, com metas, com acompanhamento, realiza belos trabalhos. Mas é só a gente ver como está a gestão hoje pública, né, da iniciativa pública do nosso estado. Muito bem, eu estou conversando com o presidente do C.R.A., o Conselho Regional de Administração, Liberal Neto, sobre a importância da administração. Ele que vai representar o Piauí em um evento internacional em Gramado na próxima semana. Lembrando que há mercado de trabalho porque qualquer empresa constituída precisa de um administrador, né, Liberal? Sim. Eu, inclusive, na semana passada, tá? Eu estive em um cruzeiro, tá? Foi o primeiro cruzeiro no país com uma imersão de empresários. Então, tinham empresários de todas as atividades possíveis no país. E o discurso é o mesmo. Não existe nenhuma empresa que não esteja com as portas abertas para um profissional de excelência. O nosso problema no país é mão de obra qualificada. No país, não. No mundo. Então, você, profissional administrador, que tem uma boa formação, que tem uma boa qualificação, o seu lugar de sucesso no mundo corporativo está garantido. Muito bem, eu quero agradecer ao Liberal Neto, desejando uma excelente viagem a Gramado. Quando voltar, manda pra gente o que foi discutido de importante, pra gente compartilhar com a nossa audiência, inclusive, os administradores que nos assistem. Liberal? Eu que agradeço, Ari, o seu acolhimento, o seu apoio aos telespectadores do programa Banca de Sapateiro e da TV Meio Norte. E a todos os profissionais e administração do nosso estado, por confiar no nosso trabalho e por estar junto conosco na busca dos objetivos de toda a classe. E olha, você quer casar? Você quer casar? É o seguinte.